Olá pessoal, tudo bem? Vem comigo aprender como se faz um biscoito cancela. E se você gosta de receita e quer aprender cada dia mais, curte, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e bora para a receita. E vamos começar pela escalda. Você vai precisar de 120 ml de óleo e 120 ml de água. 2 copos americanos de polvilho doce, meia colher de chá de sal e aproximadamente 5 ovos para dar o ponto na massa. E vamos para a escalda. Escalda pronta, agora vamos despejar sobre o polvilho. Misture tudo muito bem e deixe a massa esfriar para nós podermos estar dando ponta na massa. Massa fria, agora vamos dar o ponto na massa. Já vou começar aqui adicionando meia colher de chá de sal e vamos adicionar ovos aos poucos. E vamos dar o ponto. Mão na massa mesmo, pessoal. Vamos dar a mão na massa aí e misture tudo muito bem. Já vai me falando aí e deixando nos comentários de onde você está vendo essa receita. E se você gosta de aprender a fazer receitas, adicionando ovos sempre aos poucos, de um a um, tá? Vamos misturando tudo muito bem. Pessoal, massa pronta, batida. Fica uma massa pegajosa, tá pessoal? Não fica aquela massa dura e nem muito mole. O ponto é aquele ponto de espremer. É muito fácil de fazer. Como eu disse, você vai usar na média de 4 a 5 ovos, dependendo do tamanho do ovo. E agora, vamos espremer o biscoito cancela. Pessoal, adicionei todo o conteúdo dentro de uma manga descartável. Untei uma forma com pouco óleo, tá? E agora vamos aqui modelar. Você vai fazer assim, ó. Vamos fazer uma primeira tira, ponta a ponta da forma, tá? Uma segunda e uma terceira. E agora vamos passar por cima, dessa forma aqui, ó. Outro lado da forma, ó. Gente, é muito fácil fazer esse biscoito. Além de fácil, é muito rápido mesmo e parece uma cancela. Pronto, pessoal. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido 180 graus, de 20 a 25 minutos. O forno já tem que estar pré-aquecido, tá? O meu forno já estava pré-aquecendo. Agora vamos levar para o forno. Pessoal, biscoito cancela assado, gente. E olha que lindo que ficou. Além de lindo, pessoal, tá uma delícia. Olha, assadinho por baixo, por cima. Gente, esse biscoito tá super crocante. Biscoito cancela assado, gente. Que maravilha. Super fácil de fazer mesmo. Uma delícia. Se vocês gostaram aí, curte, comente e compartilhe. Tchau, galera.